Olha aí, a brincadeira do trote é uma coisa que a gente tem... Caramba, eu acho que eu tenho 12 anos, não consigo passar disso. E como é que aconteceu? A gente viu os caras parados lá, olhando o telefone, e não tem nenhuma sacação, nenhuma mágica, nenhum mistério. Nada disso. Quando deu mais ou menos uma sete e meia, a gente se falou, eu, Thiago, Dourado, que é o diretor, e, pô, o neguinho tá pedindo pra fazer um trote, os caras tão lá colados no telefone. Então o que a gente faz? Trote neles. Aí liga pro Rafa, mega parceiro, e ó, toca o telefone. Só pra terminar, não teve nenhuma grande sacada, a gente não inventou nada, não teve uma estratégia, ó, vamos fazer alguma coisa. Não, a gente palhaçou, e a gente divertiu todo mundo junto, a ideia foi de vocês. A gente adorou, e foi lá. Não é um, ó, gente, pensamos alguma coisa. Não, é só uma merda mesmo. E foi engraçado. A outra até respondeu. Pois é, é isso, trote é trote. Funcionou.